o opa fala tu tranquilo Roma mais um vídeo de Monster Hunter Iceborne vamos olhar as novas missões de evento que entraram junto com o festival novo Tempero Ardente agora no dia 21 22 de julho de 2020 vai até o dia 6 de agosto 2020 também tem recompa armadura de camadas e tal e o festival também tem um set de armadura completo que você forja no ferreiro e também armadura de camada pingente enfim vamos dar uma olhada rápida nessas nessas recompensas vambora Começando no Rank Mestre 1 com a missão Pérola Suaves em domicílio muito simples é uma quest de coleta você vai lá e entrega oito Pérola Suaves lá nos pontos de coleta dos planais Coralinos nas pelas Ostras lá é rapidinho que faz não tem muita dificuldade não na caixa de recompensas nos prêmios da missão vai vir um bilhete que é o bilhete herbívoro 1 que você pega esse bilhete lá da missão vai no ferreiro então vai liberar a armadura de camada lá do Kelby a cabeça do Kelby que um bagulho meio estranho né eu achei muito bonito não a cabeça do Kelby ali fica meio esquisito mesmo mas acho que essa intenção bem simples de destravar essa essa armadura de camada segunda missão Rank Mestre 2 com o nome de camufalha essa é bem simples também só descer porrada não caçar uma Rátia ela é normal não é aguerrida nem nada então é bem bem de boa então desce desce a porrada na Rátia e lá na caixa de recompensas nos prêmios da missão vai vir o bilhete herbívoro 2 esse é o bilhete herbívoro 2 e da mesma forma do outro bilhete você vai lá no ferreiro e entrega para poder habilitar uma armadura de camada que a cabeça do a pinote que também é uma cabeça meio esquisita né cabeça de camadas a pinote falso é feio para caceta também mas é mas é deve ser a intenção com certeza botar essas paradas meio bizarra e como como o kelby é só um bilhete só então é rapidinho que você faz matou lá a Rátia pegou o bilhete e pronto já faz a armadura de camada o capacete no caso a cabeça do a pinote Rank Mestre 3 terceira opção de evento é a ver para crer tem que arrebentar um tigrex na arena essa daqui para quem não tem coroa de ouro grande do tigrex nessa arena que ele é gigantesco essa é a certeza que vai vir uma coroa grande eu bicho é grande mesmo mas ele é o tigrex normal não tem nada de especial além de ser gigantesco mesmo na caixa de recompensa no nos prêmios da missão vai vir um bilhete e esse bilhete é o bilhete destilado da cantina a recompensa é uma dupla lâmina é uma dual blade que parece uns copos de cerveja na verdade é uns copão né umas canecona de de cerveja de chope tem duas raridades a raridade 10 e a raridade 11 então são dois bilhetes um para cada para cada arma você faz a raridade 10 com bilhete e depois você melhora para a raridade 11 com outro bilhete precisa de mais algumas coisinhas ali para fazer de raridade 11 glândula ultraplégica lândula de topo mas isso aí não é complicado não nos monstros Rank Mestre mesmo normal você consegue isso o selo do conquistador é dragão ancião que acredito eu se eu me lembro corretamente dragão ancião normal qualquer um vai vir um selo e ela é interessante porque ela dá paralisia e sono né elas são dois status diferentes só que a afiação dela é completamente azul ali ó enfim não é muito interessante não por causa da afiação eu voltei lá no tigrex para poder dar umas porrada com ele com esse com esse com esse chope aí chope mestre e naquelas afinidade menos 15 enfim tá aí essa é a recompensa do do evento do Rank Mestre 3 ver para a cria vamos pular lá para o Rank Mestre 6 com a quarta missão que é não esqueça os tampões é uma arena também só que com garuga e ao contrário do tigrex que é gigantesco esse garuga aqui o bicho é bem pequenininho então para quem não tem a coroa pequena de ouro do garuga essa essa missão aqui com certeza vai lá que o bicho é bem miudinho mesmo mesmo esquema depois de arrebentar ele tem vai vir lá na caixa de recompensas o bilhete que é o bilhete lebre pilota é isso é lebre pilota que dá acesso a armadura de camadas orelhas de lebre você precisa de três bilhetes no caso dessa armadura de camada e tem algumas coisinhas que no próprio garuga você pega lá que é material dele e gema essa gema é férica também o o garuga é tropa a orelha de coelho cara uma orelha de gigantesca de coelho de camadas né ela não faz nada é só só skin mesmo continuando o Rank Mestre 6 o nome da missão é macacadas e de ser a missão mais difícil dessas desses eventos novos tem que caçar um rajang furioso e ele exige um tiquinho mais do jogador dependendo da arma também no geral exige um tiquinho mais do do jogador e é o bilhete né você rebenta aí lá vai vir o bilhete na na caixa de recompensa nos prêmios da missão que é o bilhete macaco da fonte dourado que destrava a armadura de camada do macaco dourado é o macaquinho que fica na sua cabeça o tempo inteiro é um bagulho que às vezes dá uma agonia velho que o bicho fica agarrado mesmo na cabeça é comédia 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 e a última missão que tem o nome de a verdade nua e crua tem que matar chara infelizmente se esse evento ele tivesse acontecido um pouquinho antes da entrada do safir mas a entrada de umas paradas mais mais overpower seria até bom poder fazer as armas as armas do monstro mas agora com com essas armas que eu citei safir vou couve fica meio trivial é mais mais tranquilo de de matar aí o monstro ainda tem uma tonelada de hp mas vai mais rápido agora porque as armas e os equipamentos estão melhores né dá para dar uma pelada mega monstra e derrubar mais rápido são duas armaduras de camada que libera com nessa missão roupa íntima alfa e roupa íntima beta são três bilhetes para cada armadura e tem umas coisinhas ali meio chatinha que é gema feérica de serp gema de grande dragão ancião chama chara enfim mas esse é o evento mais demorado né porque são seis bilhetes no momento total é o pior que o cenário é você pegar um bilhete só cada vez que você vá e aí tem que matar seis vezes no mínimo assim pior cenário pior cenário seria não vir nenhum bilhete acho que sempre vem pelo menos um acredito eu então no mínimo tem que seis vezes nesse nessa visão de evento para poder destravar as duas as duas armaduras de camada e além das recompensas dos eventos também tem claro a essa armadura do próprio festival que essa daqui o nome é paixão com ela é um pouquinho ela é para gathering é para a coleta ela tem ali botânica maratonista sobrevivente geologia médico coleta profissional detalhe enfim é bem para para a missão de gathering mesmo e é claro ela vem com a bênção ali bênção ardente no caso dessa daqui que aumenta a chance de prêmios tempero ardente no caso o bilhete para você fazer a versão em camadas da 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 armadura igual aconteceu com os outros né com os outros por exemplo é esse aqui astral não aconteceu com o uso opa com os outros festivais aqui é de festival que é festival é é o mesmo é o mesmo é o mesmo é a mesma ideia ali o presente de fé aumenta a chance de prêmio de boas festas benção jovial aí no caso deste evento nós temos a benção ardente que é para vir um bilhetinho quando você faz as missões lá nas terras guias também se formam com os outros eventos eu não testei nas terras guias mas os outros festivais no caso eles também davam bilhetes lá nas terras guias no normal então é só jogar basicamente você quiser ir mais rápido essa equipa a armadura que completa paixão nível só com cinco peças e consegue rapidinho os bilhetes vip para poder estravar a versão em camadas e além disso temos para você fazer essa armadura e é claro tem que o bilhete e lá no centro de recursos na parte de caçadas limitado o bilhete vem ali ó das missões por exemplo aqui hoje quando eu tô gravando concluo duas missões de hank especificado ou maior no caso hank oito ou maior não é aqui perdão é aqui essas daqui opa aqui é burro isso aqui com essa aqui caça e um especificado de hank mess que é o um ser pássaro e vai dar um bilhete ali ó bilhete tempero ardente em baixo caça o garuga vai dar um bilhete tempero ardente e se você completar todas as caçadas limitadas você ganha dois bilhetes então são quatro bilhetes aqui se você fizer tudo bilhete é tempero ardente e você ganha um pelo login diário todo dia você ganha um bilhete então você faz rapidinho aí no primeiro dia já fazer a armadura completa daí fez a armadura paixão equipa e vai lá fazer uns eventos de de gathering lá que não vale nem sem a cocada entre aças né faz uma admissão bem facinha rapidinha a mais rápida que você encontrar e para poder pegar os bilhetes rapidão outra coisa que tem também é o é o pingente aqui o que eu achei foi só um pingente que esse com esse nome aqui ó só o escaldante bilhete tempero ardente fica ali na arma né só escaldante então é preciso de mais três bilhetinhos para poder não é nem vip né não é só o bilhete tempero mesmo ardente o bilhete normal é você colocar aquele negócio ali na arma ali que não sei nem o que que ele enfim muito provavelmente nós temos coisas também lá no quarto né só que essa parte eu não eu não vou falar eu nunca falo porque é mais micro transação negócio de comprar com o dia de verdade e então é só olhar na loja lá da capcom falar a verdade nem sei como que é do que eu nunca comprei é muito provavelmente os caras botaram coisa lá para poder você comprar nova para esse vídeo é isso aqui as missões novas de evento a armadura do festival a armadura do camadas festival que é a mesma coisa e o pingente deixe seu comentário aí dúvida sugestão crítica e a gente fala próximo vídeo abração falou tchau e aí